A noite inteira eu quero ter você, meu amor A noite inteira eu quero ter você, meu amor A noite inteira eu quero ter você, meu amor A noite inteira Eu quero ter você, meu amor Yeah Oh, baby Oh A noite inteira Eu quero ter você, meu amor A noite inteira Eu quero ter você, meu amor All night long, all night All night long, all night All night long, all night Yeah All night long, all night All night long, all night A noite inteira Baby Eu vou querer estar junto a ti All night long, all night 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 All night long, all night, all night Nunca mais, meu bem, eu quero te perder Nunca mais, meu bem, me faça sofrer Quero ter você, desde o sol se pôr Na areia branca vou fazer amor com você Com você, oh, vou querer me divertir A noite inteira Baby, oh, eu vou querer estar sozante All night long, all night All night long, all night, all night All night long, all night, yeah All night long, all night, all night All night long, all night Cante comigo A noite inteira Eu quero ter você, meu amor A noite inteira Eu quero ter você, meu amor A noite inteira Eu quero ter você, meu amor A noite inteira Eu quero ter você, meu amor All night long, all night All night long, all night All night long, all night Yeah, all night long Yeah, all night long All night long, all night long All night long Oh, 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 oh Tchau.